Olá pessoal sumiu $20.000 da minha conta do Bank of America Pois é vamos falar um pouco mais sobre isso toca a vinheta Olá pessoal meu nome é Carlos Schreier mais conhecido como o brasileiro sem fronteiras aqui nós falamos sobre internacionalização tudo que tem a ver com segunda residência residência fiscal segunda cidadania abertura de empresa offshore investimentos offshore seja no mercado financeiro seja no mercado imobiliário e por aí vai bom uma coisa que eu sempre falo é para vocês diversificarem certo diversificar seja seu patrimônio seja a vida de vocês em diversos países vocês aprenderem um pouco mais sobre a teoria das bandeiras que é muito importante estudem sobre a teoria das bandeiras tem um link aqui embaixo vocês podem ler sobre a teoria das bandeiras é muito importante vocês diversificarem o patrimônio de vocês certo é e também a vida de vocês para proteger a sua família tá bom é vocês vão achar uma coisa inacreditável tá que acontece que aconteceu ontem é num banco americano tá um dos maiores bancos americanos se 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 bobear e eu acho que é o maior banco americano eu tenho uma conta lá desde 2006 e quando abri abril de 2006 a gente tá falando aí de 14 mais dois da 16 com 17 anos quase isso né é e eu acordei de um dia de manhã tá faltando vinte mil dólares lá vinte mil dólares na conta só um pouquinho né fiquei assim estranhei o negócio fui atrás e liguei para o banco e o banco tava dizendo que teve um problema técnico imagina um problema técnico e sumir milhares de dólares da sua conta e não deve ser só a minha né deve ter sumido milhões de dólares de diversos clientes imagina é parece que deu um problema com o aplicativo zel né que eu é um aplicativo que conecta vários bancos aqui lá nos Estados Unidos e esse aplicativo é como se fosse o pics né ele faz transferências sem a necessidade de pagar né e pagar né por elas então foi o que eu fiz eu movimentei vinte mil dólares através desse aplicativo e de repente por causa disso sumiu né aí o o Bank of America não não sabia qual foi o problema só sabia que os pagamentos através do aplicativo pics é esse zel né desculpa o zel que é legal igual ao pics tinha sumido né tinha sumido esses pagamentos e aí eu fiz pagamentos com esse dinheiro eu fiz pagamento digamos num cartão de crédito né e esses pagamentos começaram a voltar né do cartão de crédito por exemplo cartão de crédito de outro banco por exemplo America Express entendeu e um cartão de crédito da Apple o cartão de crédito de alguma outra instituição começou a voltar né então então imagina pessoas que tiveram outros problemas por exemplo pagamento de funcionários serviços e etc que tem contas business também no Bank of America né e a gente entrou em vários várias redes sociais em vários lugares tinha gente falando de um monte de coisa tinha gente falando que foi ataque hacker da da Rússia tinha gente falando que foi um hacker dos Estados Unidos mesmo que tava fazendo bagunça é pode ser um monte de coisa né pode ser um erro dentro do banco mesmo mas a questão não é essa pessoal a questão é que é pode sim sumir de repente o dinheiro de qualquer forma pode ser aí no Brasil um confisco pode ser um banco que quebra né um banco pode quebrar como eles viram que as americanas quebrou do nada né e as ações foram a um real então um banco também pode acontecer isso tá mas tem lá os 250 mil mil reais protegidos e tal e esse governo aí quem é que disse que eles vão cumprir como é que vai ser isso entendeu então eu sempre falo o seguinte mesmo que você diversifique no exterior diversifique em vários bancos tá todo mundo que vem fazer a consultoria comigo perguntar como é que eu faço para diversificar no no exterior eu digo assim ó primeira coisa se você quer ter liquidez coloque em diversos bancos né tem certificado de depósito bancário né o CDBs e tal você empresta esse dinheiro para os bancos e os bancos te pagam uma certa né um certa taxa aí de nesse investimento aí um certo retorno é mas outros bancos não né você pode deixar o dinheiro na Uais que seria uma reserva de emergência aí você pode ter na Noma de você pode ter um dinheiro investido na Avenue você pode ter um banco Inter porque não tem vários né nos Estados Unidos mesmo você pode abrir o a conta do Bank of America mas você pode também ter no Citibank no twist ou em vários outros no Uruguai você pode abrir em vários aqui no Panamá eu tenho dois em abril eu vou estar no Uruguai vou buscar minha residência permanente minha carteira de residente permanente e vou abrir contas lá certo então assim para abrir conta no Uruguai a gente precisa ser residente é muito mais fácil a não ser que você tem algum imóvel alguma coisa e você tenha fique mais fácil abrir esse essa conta mas enfim a gente tem um serviço para ajudar você se você fizer a residência com a gente a gente pode ajudar você abrir uma conta no Uruguai também que você vai ter em dólar e peso é mais uma diversificação né de repente abrim dois bancos aqui no Panamá eu tenho dois bancos tem um banco da empresa e agora próxima vez que eu for os Estados Unidos vou abrir mais banco né porque é um absurdo é um absurdo sumir vinte mil dólares da conta né claro que no final do dia os vinte mil doses estavam lá e agora eles estão voltando os pagamentos dos cartões e você vai lá e paga de novo mas enfim é o susto é grande né por mais que vinte mil dólares não é milhões mas enfim né é um dinheiro que você faz é seu é para bastante pessoas é muito dinheiro para outras pessoas não é nada mas é seu entendeu é seu dinheiro que pode sumir de uma hora para outra e no Brasil isso pode acontecer se nos Estados Unidos acontece no Brasil pode acontecer ainda pior né lembra do Collor no primeiro dia de governo sumiu ficou trancado dinheiro de muita gente isso pode acontecer agora no governo Lula de uma hora para outra se não for isso isso pode se não for um confisco é que talvez não aconteça pode acontecer mas talvez aconteça o que pode acontecer e que eu acho que vai acontecer e já estou prevenindo todo mundo é o aumento do IOF o aumento do IOF para para envio de dinheiro no pro exterior se for disponibilidade da sua conta para sua conta hoje é 1.1 por cento tá o Temer aumentou da noite para o dia de 0 38 para 1.1 por cento portanto o presidente da república tem a caneta para aumentar até 25% pessoal então olha só isso é um tipo de confisco tá aumentar o essa taxa de imposto em cima do seu envio para o exterior proibir praticamente você enviar dinheiro para o exterior é um tipo de confisco então quanto você puder enviar para o o exterior em diversas contas é é o que eu sugiro você fazer aqui embaixo na descrição do vídeo nós temos a um link para você abrir uma conta uais certo já a gente ensina várias coisas do que eu tô falando aqui no nosso deixa eu botar aqui marketing do curso o nosso curso vidasemimpostos.com.br você pode acessar acessar nós temos diversas aulas aqui eu vou colocar mais aulas agora vai ser aulas sobre investimentos também que a gente tem um novo parceiro que vai ensinar você investir nos Estados Unidos vai entrar aulas aqui ainda não tem mas vai entrar essas aulas tá é vai entrar uma aula especial sobre como comprar casas nos Estados Unidos a 70 80 mil dólares e colocar para alugar em Memphis no Tennessee e também a gente tá acabando algumas aulas aqui no final sobre o Chile e Paraguai e Portugal essas aulas não estão gravadas estamos acabando justamente porque a gente está contratando advogados nesses lugares para servir melhor a vocês nós vamos liberar agora nesses últimos dias tá bom é isso aqui um curso o curso está barato deixa eu dizer para vocês isso hoje dia 20 de Janeiro o curso tá por 647 à vista 12 vezes 64 eu vou dizer uma coisa para vocês tá em comparação com outros cursos que tem por aí no Brasil o curso tá barato ensina muita coisa sobre internacionalização que ninguém quase conhecia além de dar 30 por cento e desconto para você fazer uma consultoria comigo o que que eu quero dizer com isso eu vou segurar esse curso assim até a princípio até o dia 31 de Janeiro talvez se tiver alguma promoção no início de fevereiro depois vai para o preço normal e o preço normal eu vou deixar acredito que eu vou deixar em mil e 1297 que eu acho que é um preço justo e é o que pessoal cobra aí tá bom é com relação à consultoria em brasileiros sem fronteiras.com você pode vir aqui na página do brasileiro sem fronteiras.com e agendar a nossa consulta aqui em de 25 minutos e 50 minutos na qual a gente vai te ajudar a conseguir a residência aí da Flórida do Panamá do Uruguai e agora a gente está implementando também a consultoria para você ter a a residência do Chile do Paraguai tá e também nós vamos implementar a consultoria de Relocation Specialist que vai ser a minha esposa que vai ter essa consultoria para ajudar vocês na questão aí de por exemplo achar escolas para os filhos planos de saúde onde tem os melhores bairros supermercados cidades turísticas melhores bairros para morar é tudo isso por exemplo que como é que traz para os pets como é que faz as mudanças tudo isso que tem a ver com realocação com mudança é só salão de beleza para mulherada tudo isso que tem a ver com isso é vai ter uma consultoria tipo essa aqui que tem aqui no meu site de 25 minutos de 50 minutos vocês vão poder fazer com a minha esposa certo então tá é eu vou ficando por aqui e a mensagem final é essa senhora não confie em nenhum banco e em nenhum governo diversifiquem em várias cestas tanto o seu dinheiro quanto a sua vida leiam sobre a teoria das bandeiras e apliquem ela tá tenham mais de uma residência tenham mais de uma cidadania empresas em várias jurisdições e também contas bancárias em várias jurisdições e contas bancárias em vários bancos é dinheiro em várias moedas certo pessoal é bom eu vou ficando por aqui um abraço a todos e até mais eu vou ficando por aqui um abraço a todos e aí eu vou ficando por aqui um abraço a todos e aí eu vou ficando por aqui um abraço a todos e aí eu vou ficando por aqui um abraço a todos e aí